Nós estamos recebendo aqui agora também o doutor Thomas Lau, que é o diretor do Ibra China, que se faz presente. Muito obrigado, doutor Thomas Lau. E também o doutor Sossens e o doutor David, que o acompanha também, representando também aqui a OAB, que se faz presente. Mas o doutor Sossens e o doutor David são peças fundamentais. Foram pessoas que eu posso dizer, quem viu essa semana o presidente Jair Bolsonaro fazer um manifesto de relações republicanas comerciais com a China, eu quero dizer que o doutor Sossens e o doutor David foram pessoas muito importantes em Brasília, lá no início da pandemia, quando dentro da OAB nacional, por atitude e decisões deles, nós estruturamos um chamado Comitê de Crise, para tratar da questão do Covid. E esse Comitê de Crise do Covid foi quem, de forma republicana e com respeito aos acordos, reaproximou e realinhou nas diretrizes o Brasil com a questão da China. Então foi uma vitória bonita que nós tivemos essa semana, porque tudo é um processo de construção, a vida é construção, no setor de rocha é construção. Então foi uma conquista, um amadurecimento importante, esse nosso reposicionamento de respeito comercial, mas de reconhecimento da importância das relações comerciais. Eu sempre digo que países fazem negócios, respeita-se as autonomias dos países, respeita-se as tradições e culturas e valores, mas países fazem negócios. Essa tem sido, inclusive, também um direcionamento do nosso ministro embaixador, França, que é um embaixador que tem encantado a todos pela sua capacidade de construção de pontes. Mas então é uma alegria estar recebendo aqui, e o doutor Tomalaus também, que amanhã estará também visitando todo o setor produtivo, Thales, Atílio, estaremos aí visitando o nosso interior, visitando as empresas, estação, porque o doutor Tomalaus, além de ser um empresário brasileiro muito bem consolidado, naturalmente ele é pelo IbraChino, IbraChina é a instituição que faz relações das empresas brasileiras, ou empresas chinesas que atuam no Brasil. E destacar aqui que, pela sua alteração também, nós tivemos uma aproximação com a Huawei, e recentemente a Huawei inaugurou o primeiro laboratório 5G no Brasil, em Cachoeira de Itapimirim, que é um centro de treinamento, Evandro Romão e Grace, para não deixar inveja, para dar inveja ao Paraná e Minas Gerais, é um centro de treinamento de instalação de cabo de fibra ótica, um negócio impressionante, porque o 5G vai precisar de uma transmissão rápida e curta, e a tecnologia que está funcionando dentro da parceria do Instituto Federal, junto com o nosso Senai, é uma escola de treinamento, um centro de treinamento de mão de obra, para a instalação do 5G, e dentro do Senai, e dentro também do IFES de Cachoeiro, um laboratório de IoT, que é para adequação, aperfeiçoamento. E o mais importante disso, doutor Thomas, junto com a Huawei e também aqui ao Tales, nós fizemos uma visita ao Instituto Federal de Cachoeira, o IFES de Cachoeira, que tem um curso ligado ao setor de mineração e engenharia, e o comprometimento que foi feito na presença da Huawei, de financiar projetos de inovação para o setor de rochas, a partir do Instituto Federal. Então, é um ganho sensacional, porque faz relações comerciais, faz negócio, e, acima de tudo, vai fazer educação. E o mais importante disso, é que eu aprendi, vindo com eles, que são projetos, a Huawei aceita financiar o Tales, mas não é aqueles projetos, ativo, que começa e não acaba nunca. Até para a experiência deles, são projetos que têm que ter início, meio e fim em oito meses. Então, eles têm disciplina de recurso, de financiar, porque nós estávamos com aqueles projetos de quatro, cinco anos, e aí virava mais um tour internacional, do que propriamente o entregue de um resultado. Então, a Huawei já se prontificou com o Instituto Federal de Cachoeira e Itapenim, a financiar projetos de pesquisa e inovação para o setor de rochas, projeto que tem que ter início, meio e fim em oito meses, acho que é algo sensacional. Amanhã você tem a oportunidade de conhecer essa nossa escola também, e vai ser algo que eu espero que Minas Gerais possa reproduzir, o Paraná, o estado do Ceará também, porque essa aproximação tecnológica, educação e comercial interessa para todos nós. Quero deixar registrado também, que está nos acompanhando.